Vem, vem, vem com ricadinha Vem, 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 vem Patricinha, linda e temozinha Chamam pra dançar O pereço tequila e ela quer caipirinha Tá toda se mantendo com vontade de me ter DJ trinca o som que ela vai Obedecer 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 Que que é isso menina? Que que é isso menina? É 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 Vem com ricadinha Vem, vem, vem com ricadinha Patricinha, linda e enfermozinha, chamam pra dançar Ofereço tequila e ela quer caipirinha, patrô tá se mordendo com vontade de me ter DJ trinco, som que ela vai Preparou? Obedecer Desce, 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 desce Obedecer E negociar, desce, 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 desce Não tá nem aí pra nada, ela só quer farra Ela quer fazer, quer fazer, quer fazer Obedecer Desce, desce, desce Yes, pra galera E obedecer, desce, 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 desce Obedecer Desce, desce, desce Desce, 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 obedecer Amém